Deputado, Ronaldo Nogueira, o senhor lançou aqui no programa uma CPI que quando lançou disse que seria um grande sucesso e que vai chamar a atenção de todos os cantos no Brasil. CPI da telefonia móvel. A sua luta naquele momento era para conseguir o número suficiente de assinaturas para que fosse instaurada a CPI. Qual é a situação hoje do número de assinaturas? O senhor conseguiu o número suficiente? Conseguiu o número suficiente, Vitor. Pelo regimento interno da Câmara, a necessidade é de 171 assinaturas. Hoje nós já temos 186 assinaturas. Está garantido? Está garantido. E pelo apoiamento e manifestação de diversos deputados, eu acredito que nós vamos entregar para o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, o requerimento com mais de 250 assinaturas. As próximas ações agora, tendo em vista que amanhã tem uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, e na sexta-feira nós teremos também aqui, na Assembleia Legislativa, também uma audiência pública. Na próxima semana, com um grupo de deputados que estão envolvidos nessa questão, o deputado Nelson Marquesan Júlio, o deputado Jerônimo Borgi, o deputado Luiz Carlos Reims, o deputado Sérgio Moraes e tantos outros deputados que estão dando o apoiamento para essa luta aí, nós haveremos de entregar esse requerimento, então, com mais de 250 assinaturas. E existe a possibilidade do presidente não querer instaurar a CPI? O presidente da Câmara, ele tem o poder discricionário de decidir sobre a instalação ou não da CPI. Mas eu tenho a plena certeza que, em razão de todo esse clamor da própria população, a insatisfação com a qualidade dos serviços, sendo necessário, inclusive, haver a intervenção de instituições não governamentais, a própria sociedade, o próprio governo, deixou muito claro a sua insatisfação com a qualidade dos serviços hoje praticados. Eu tenho a plena certeza que o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, ele vai instalar essas...